A CIDADE NO BRASIL 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 Não há nem estranho com a banca. 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 Não há nem estranho. Não há nem estranho. Não há nem estranho com a banca. 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 Boa! 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?